Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Balda da infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa fonte micro ATX que está disponível para ver no nosso e-commerce Então assim, as fontes micro ATX tem essa característica, esse tamanho, a medida exata vou deixar na descrição do anúncio O modelo dela, a marca dela, desculpe, é tanca, modelo micro 230 watts, tá? Então ela tem potência de 230 watts reais, como pode perceber é bivolt, mas a chave é liga e desliga e a entrada aqui tripolar Essa fonte nesse caso, ela não é recondicionada, mas ela foi aberta para lubrificar o cooler que ele estava roncando, tá bom? Fonte geralmente encontrada em gabinetes empresariais, tá? Pelo tamanho compacto e ocupa menos espaço nos terminais de atendimento Beleza dúvidas? Entre em contato conosco e vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado, até mais e fui!